Alô, você que me acompanha através do meu canal no YouTube. Eu te peço a você que se inscreva no meu canal, ative o sininho, para poder você dar uma força nesse trabalho que nós fazemos. Eu dou várias dicas sobre plantas, chás. Mas nós temos um trabalho de prevenção às drogas, que fazemos através da Associação Anti-Alcoólica do Estado da Bahia. E nós usamos um expediente no seu estatuto e fundamos o movimento de prevenção às drogas. A prevenção, que nós focamos principalmente na juventude. E uma pergunta que é muito feita para a gente nas nossas palestras, nas escolas, enfim, nas nossas reuniões, uma das perguntas que os jovens mais fazem é por que as pessoas usam droga. Porque já que a droga é ruim, por que as pessoas usam então? Por que os adultos usam a droga? Não, a droga não é ruim. Aliás, eu nunca falei que droga é ruim. Se fosse ruim, as pessoas não usavam. Porque o ser humano é assim. Se alguma coisa é ruim, ele simplesmente recusa. O problema é que a maioria das drogas dá uma sensação muito gostosa quando você usa a bebida alcoólica, por exemplo. O cigarro, por exemplo. A maconha, por exemplo. Então, uma das perguntas também que é feita para a gente, uma das interrogações, é qual a diferença entre o cigarro e a maconha, entre o tabaco e a cannabis. O que acontece é que o efeito é muito parecido. O cigarro funciona, a princípio, como um relaxante. A maconha também. E a maconha é mais relaxante ainda. O grande problema é a abstinência. Ou seja, quando você não tem, quando você vicia e você não acha a droga para usar, você entra em desespero. O organismo começa a pedir e você fica numa situação alucinada. Você fica alucinado, fica querendo a todo custo. O que acontece com a pessoa que usa maconha, por exemplo? As maiores besteiras que ele comete, furtos, pequenos furtos, essa coisa, ou até assalto, entrar em casas para roubar, ou roubar as próprias coisas da casa da mãe, do pai, ou dele mesmo, para vender, para poder comprar o cigarro de maconha. Isso acontece na abstinência. Ou seja, quando ele não tem a droga para usar. O maior problema é na abstinência. Com o cigarro acontece a mesma coisa. Com o tabaco acontece isso. Com a cannabis acontece com o tabaco também. Ou seja, acontece com o cigarro e acontece com a maconha. É muito parecido. Agora, a cocaína, por exemplo, se você fizer uma comparação com o álcool, é muito parecido. Porque o álcool te dá uma euforia na hora que você está usando. Depois, a abstinência te dá um desespero, um desgosto, uma ressaca, e você volta a usar de novo para poder se compensar. Dá uma compensada, porque você fica numa ressaca desgraçada, a abstinência é realmente miserável. Mas você tem alucinações com a bebida alcoólica, é quando você está usando, quando você usa uma dosagem muito grande, que eu chamo de overdose. Que quase ninguém fala de overdose de bebida alcoólica. Eu falo. A overdose. Isso acontece com a cocaína também. Durante, você está usando. Você tem alucinação. E depois, quando na abstinência, você entra num estado depressivo, num estado também deplorável, que você acaba usando novamente para se compensar. Então, há essas diferenças de uma droga para outra. Quando nós voltamos para o tabaco e a maconha, você tem uma abstinência com um estado depressivo. Você entra num estado depressivo. Nessas outras drogas, na cocaína e no álcool, você também entra num estado depressivo. Mas é diferente a cocaína e o álcool, da maconha e do cigarro. É durante o uso. Pois muito bem. Mas outras drogas, como o êxtase, que é uma droga sintética através de um comprimido, e outras drogas dessa natureza, aí a comparação é com o crack. Aí é muito parecido, porque é um estado de êxtase, de alucinação, é logo quando você está usando. O crack é muito rápido. A pessoa começa a usar crack, de imediatamente ele sai de si e ele fica muito doido. Então é muito perigoso, a pessoa durante estar usando o crack, ou usando o êxtase, ele fazer alguma besteira. Certo? É muito rápido. Mas é muito semelhante ao álcool e à cocaína. Também durante o uso da cocaína, você está sujeito a fazer um monte de besteira, porque você perde a razão do raciocínio. Você perde aquele time no seu raciocínio. Certo? Com o álcool acontece isso. Quando você bebe muito, acontece isso com a cocaína. E acontece mais rápido com o crack, com o êxtase e outras drogas mais fortes. Então, são essas diferenças. Por que as pessoas usam? Quando você trabalha com jovem, quando você trabalha com criança, eu trabalhei com criança de nove, dez anos. É preciso ter muito cuidado, a conversa tem que estar naquele nível, tem que ter muito cuidado, usar uma linguagem adequada para que ele possa entender. Então, por que as pessoas usam? Porque as pessoas, muitas vezes, elas precisam de autoafirmação. Elas estão inseguras. Uma das coisas que eu observei, que foi uma coisa que eu procurei durante toda essa minha vida, durante esses mais de 40 anos que eu trabalho com prevenção às drogas, foi acompanhar e entrar em contato com pessoas que estão usando droga. Então, é lógico que eu não entrei em contato com pessoas que usam cocaína, crack, essa coisa, porque é muito difícil. São pessoas que ficam totalmente no estado totalmente antissocial mesmo. É incrível. A pessoa fica no estado selvagem, animalística selvagem mesmo. Mas com pessoas que usam a maconha, por exemplo, é incrível, porque eles geralmente usam em grupos, são grupos de jovens, e a amizade, aquela coisa... É bonito de ver a amizade, aquela cumplicidade que eles têm, aí é que eu vejo como uma pessoa que é estudiosa do assunto, eu vejo como a necessidade que muitas vezes o jovem tem de ter esse aconchego, esse interagir da família, ou seja, ele não tem uma convivência legal com os pais, com o pai, com a mãe, com os irmãos, eles não interagem, não conversam, não dialogam. Então, lá fora, ele encontra no grupo de, digamos assim, no grupo de maconheiro, eu não gosto de usar essa palavra assim, acho muito forte, mas é pejorativa, maconheiro, é muito pejorativa. Eles ali no grupo, eles se encontram, eles se agrupam, o fumante, o bebedor de cachaça, eles têm essa coisa, dessa sociedade deles, que é uma coisa, entende? Então, aí vem o trabalho com os pais, para que eles interajam com seus filhos, para que eles conversem, conversar, dialogar, sabe? Ouvir a criança, ouvir o jovem, falar, mas ouvir também, certo? Aí você evita que ele procure esses grupos, que estão usando droga, para poder interagir. Então, o usuário de maconha, o usuário de álcool, e o usuário de cigarro, de tabaco, eles têm muito essa coisa de se associar. O jovem, quando ele, o cara fala, não, mas cigarro você fuma, independente, tal, tal. Não, quando o jovem, quando eles começam a fumar, eles começam a fumar, geralmente eles dividem um cigarro, em três, quatro, ficam, um tiram a fumaça, eu tiro a fumaça, isso acontece também com a maconha. Acontece com o cigarro, com o tabaco, com o cigarro comum, e acontece com a maconha. Com a bebida alcoólica, acontece isso também, certo? Com a cocaína, eles dividem também, mas o usuário de cocaína, ele é mais individualista, certo? Ele é mais isolado, porque a cocaína, assim que ele usa, ele entra logo em parafuso, e ele perde essa coisa da sociabilidade. O usuário de crack, então, é muito mais rápido, ele perde essa sociabilidade. Geralmente eles usam em grupo, quando vão ao êxtase, por exemplo, nas raves eles usam, mas eles ficam muito individualistas, certo? Então a droga, ela é muito ruim em todos os sentidos. Ela é ruim durante você usa, porque você perde os sentidos, e que sentido faz você ser um ser humano e não raciocinar, certo? Então, porque um animal, ele não tem raciocínio, ele age por instinto, né? E agora você é um ser humano, e você perde essa capacidade de raciocínio, e passa a agir por instinto, porque é isso que acontece com o drogado. Então a droga, ela não vale a pena, o que vale a pena é você viver em sociedade, procurar ser tolerante, procurar ouvir as pessoas, procurar alguém que te ouça, e que não seja no grupo de usuário de bebida alcoólica, de cigarro, de maconha, de cocaína, de êxtase, ou seja lá do que for. Evitar totalmente, essas coisas são ruins. É quando a criança pergunta por que as pessoas usam que é ruim. Não, veja por exemplo, se você for usar bebida alcoólica, um champanhe tem um sabor gostoso, muito parecido com o de refrigerante, certo? Mas tem aquele efeito que se você tomar muito, você... Então geralmente, elas são atraídas por aquilo. A maconha, quando o sujeito fuma, aí de repente ele se vê, a maconha deixa o sujeito como quem se ele estivesse fora do ar, sabe? Mas aquilo é por alguns instantes, e depois ele entra num estado depressivo, num desgosto medonho, certo? Uma coisa terrível que ele... A vida não presta mais para nada. A abstinência é horrível. A abstinência é horrível. Ou seja, aquele período que você usa, quando você não está usando, você é a pior pessoa do mundo. Você se sente a pior pessoa do mundo. Não é que você é a pior pessoa do mundo para as outras pessoas. Você é que não se suporta. A pessoa que usa droga, ele não se suporta. Aí ele precisa usar. Depois que ele vicia, aí ele precisa usar. A diferença entre um usuário viciado e um usuário habitual. O habitual, o viciado, ele tem necessidade de usar, porque ele já tem o vício. Se ele não usar, ele fica num estado depressivo, é arriscado até cometer suicídio, ou homicídio, ou seja, matando ou tentando ofender outras pessoas, ou suicídio, tentando a sua própria vida. O viciado, quando ele está, isso geralmente acontece no período de abstinência. Agora, o habitual, o habitual, ele não está viciado ainda, mas ele sofre os mesmos problemas com a abstinência. E ele também, por ter o hábito, quando ele está em determinado lugar, ou em determinado dia, ele acaba tendo que usar, porque ele não consegue, fazer determinadas coisas sem estar usando. Ele não consegue, por exemplo, passar o seu domingo e feriado em casa com a família sem estar usando, sem estar bebendo uma cerveja, sem estar... Por quê? Ele já tem aquele hábito. Não quer dizer exatamente o que eles acham. Não é porque a pessoa bebe uma que ele é viciado, mas ele tem o hábito. E determinados hábitos são prejudiciais para a saúde, são prejudiciais para a vida, para a convivência social. Então, para você ser um cidadão de bem, para você ser uma pessoa alegre, para você ser uma pessoa inteligente, para você ser uma pessoa extrovertida, você não precisa usar droga, você precisa procurar se colocar nos meios bons. Se você tiver necessidade, tiver alguma dificuldade, então procure um profissional da área, procure um psicólogo, procure quem sabe até uma pessoa da família para conversar, para ver por que você sente isso ou aquilo. E a pessoa vai te dar alguns exemplos. Você pega um cidadão vivido, um cara com 68 anos como eu, que se eu sou o teu avô, se eu sou o seu tio, você pode me procurar e conversar comigo. Talvez você tenha um tio que é legal, que dá para você conversar com ele, talvez você tenha, e você não dá muita importância para ele, porque ele não bebe, porque ele não se mete em determinadas coisas, aí você não dá nem muita importância para ele. Mas ele é um cara legal, talvez ele vá te dar uma dica legal. Se ele falar alguma coisa que está fora dos padrões, porque tem pessoas que estão muito desatualizadas, certo? Mas você tolera, aí você aproveita aquilo que é bom, aprenda a aproveitar as coisas boas, e as coisas que você não gosta, mas vai que outros gostam, deixa para lá, seja tolerante. Não é porque você não bebe que você não vai viver bem com as pessoas que bebem, não é porque você não fuma que você não vai gostar das pessoas que fumam, não é porque você não é usuário de droga que você vai tratar um usuário de droga como se ele fosse um monstro. Não, pelo contrário, nós temos que ter a caridade, a piedade, o amor, a fraternidade, e agir com o coração, com a mente, com o raciocínio, uma vez que nós não usamos drogas, que nós vivemos em paz, limpos, nós devemos ser tolerante e amar o nosso próximo, como a nós mesmos. Valeu, pessoal, um grande abraço, eu espero que esse vídeo tenha ajudado você a se encontrar, a se resolver, a se auto, a ver que você pode se auto afirmar, procurando viver bem, amar, se alimentar bem, e viver o máximo que der. O maior presente de Deus para nós é a vida. E para você ser uma pessoa abençoada, você precisa pedir sempre para Deus que Ele te dê muitos dias de vida, certo? Vida longa para você. Valeu, pessoal!